Eu sou um garoto trans, pô, não existe essa de menos homem, mais homem que ninguém não Eles te disseram, não sou homem pra você Isso é preconceito, você tem que entender Menina, chega mais perto, que eu tô louco pra ficar Esquece o que disseram, vem aqui pra eu te provar Vão falar de mim, eu não tô preocupado, mas não tem que ser assim De longe é muito chato, menina, chega mais perto, que eu tô louco pra ficar Esquece o que disseram, vem aqui pra eu te provar Vão falar de mim, eu não tô preocupado, mas não tem que ser assim De longe é muito chato, menina, chega mais perto, que eu tô louco pra ficar Esquece o que disseram, vem aqui pra eu te provar Eles te disseram, não sou homem pra você Isso é preconceito, você tem que entender Menina, chega mais perto, que eu tô louco pra ficar Menina, chega mais perto, que eu tô louco pra ficar Vão falar de mim, eu não tô preocupado, mas não tem que ser assim De longe é muito chato, menina, chega mais perto, que eu tô louco pra ficar Esquece o que disseram, vem aqui pra eu te provar Vão falar de mim, eu não tô preocupado, mas não tem que ser assim De longe é muito chato, menina, chega mais perto, que eu tô louco pra ficar Esquece o que disseram, vem aqui pra eu te provar